Música Meu nome é Lígia, eu sou idealizadora do projeto Áfricas no Brasil. Esse é um projeto que a gente mandou para o edital de artes integradas da Secretaria de Cultura de São Paulo, PROAC. É um programa de arte, educação e cultura, tendo como tema principal culturas africanas, principalmente do oeste da África. Para realizar esse projeto, eu convidei o André Ricardo, que ficou responsável pelas aulas de música e de história. A Flávia Mazal, que veio com a dança afro. Eu entrei com as oficinas de artes, voltado para a estamparia. E a Luciana Bertarelli, do Estilo Móvel, foi minha parceira nessas oficinas. Música Eu pensei em convidar essas pessoas porque são pessoas que têm um projeto de pesquisa e de estudo voltado para culturas africanas. E porque também elas tiveram uma vivência lá. A ideia era trazer essas informações, compartilhar um pouco do que a gente viu, do que a gente conheceu e estudou. E fazer uma ligação entre África e Brasil, culturalmente, artisticamente, historicamente. E saindo um pouco daqueles estudos que são sempre muito teóricos. A ideia era trabalhar não só a musicalidade, mas também relacionar os aspectos sociais e humanos da música. E o modo como eles veem a música também hoje em dia, né? E como se dá essa relação deles com a arte. É a primeira vez que a gente teve oportunidade de ver um projeto mais completo sobre a África. O projeto, ele trouxe outras discussões, né? Discussões mais políticas, mais sociológicas. Falar sobre a cultura afro no nosso país é extremamente importante. É com a formação, com a educação que a gente consegue atingir o objetivo de exterminar qualquer tipo de preconceito. A ideia das aulas principal é lidar com quebra de preconceito em todos os âmbitos. Discutir o porquê que existe esse preconceito e esse problema racial todo no Brasil até hoje. Como isso foi construído, né? E tentar, tipo, desconstruir isso. Eu fiquei muito feliz. O resultado desse projeto aqui pra nós, comandado pela Alija, foi muito importante. E acredito que transformou bastante a cabeça das pessoas. Sabendo respeitar e ter orgulho da sua raça. Eu costumo dizer que assim, eu não posso ir até a África, mas a África veio até mim.